Odeja na janela e aqui dentro eu lembro A nossa primeira vez também estava chovendo E hoje a chuva vem trazer os carros que restaram de você A minha cama bagunçada parece vazia Desde aquela última noite em sua companhia E os retratos espalhados nas paredes não me deixam esquecer E aí? Daquele nosso amor com gosto de pecado Tentando não lembrar eu bebi um bocado Chorei, chorei e de nada adiantou Ainda peço toda noite e grito o dia inteiro Chamando o seu nome, pedindo o seu cheiro no meu lençol Eu quero ver teu corpo se desfile Só pro meu Só pro meu Alô, Muitos Claros A minha cama bagunçada parece tão vazia Desde aquela última noite em sua companhia E os retratos espalhados nas paredes não me deixam esquecer Vamos arrochar aí, ó Daquele nosso amor com gosto de pecado Tentando não lembrar eu bebi um bocado Chorei, chorei e de nada adiantou Ainda peço toda noite e grito o dia inteiro Chamando o seu nome, pedindo o seu cheiro no meu lençol Eu quero ver teu corpo se desfile Daquele nosso amor com gosto de pecado Tentando não lembrar eu bebi um bocado Chorei, chorei e de nada adiantou Ainda peço toda noite e grito o dia inteiro Chamando o seu nome, pedindo o seu cheiro no meu lençol Eu quero ver teu corpo se desfile pro meu Só pro meu Só pro meu Só pro meu Conteja na janela Obrigado, obrigado Valeu